Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo e continuando aqui em Sipta, na Era da Guerra. Hoje estarei mostrando onde conseguir uma das melhores essências, para estar invocando um surto aqui em Sipta. Vai ser uma essência que vai precisar apenas 10 delas para fazer o surto com potência máxima. Então você vai precisar, para ter essa essência, é o boneco do Fera da Lua Sangrenta. Essa criatura já foi muito terrível, porque matou o Solara com um único hit, mas atualmente isso foi consertado, então ela não está matando mais com um único hit. Onde você vai encontrar ela? Você vai encontrar o boneco dela aqui no campus da aprovação, que fica exatamente no J5. Depois você vê aqui no posto Macabros, lógico, tem outros equipamentos dos Macabros que você pode encontrar esse boneco, mas aqui é um dos locais que vai ter o spawn. Ele fica bem, não comendo a entrada ali, logo depois que as primeiras criaturas da entrada você encontra esses bonecos. Enfim, no vídeo anterior, que eu estive falando sobre os Loingor, acabei mostrando lá o local onde peguei esse boneco. Então é bem interessante, não é tão difícil encontrar lá, é lógico, se alguém pegar, geralmente os servidores, o pessoal sempre passa por aí e pega. Eu acho que vai spawnar uns dois, três black cordia no máximo. Então você vai precisar spawnar esses criaturas para vir aqui no posto dos Macabros, você está invocando a Lua Sangrenta. E esse Lua Sangrenta também, você pode pegar alguns itens interessantes dele. Pode pegar um arco, é lógico, nem sempre vem, mas você pode acabar dando a sorte de encontrar um arco do Lua Sangrenta. Então vamos colocar aqui, estou com os zumbis, são os zumbis estigianos, não são muito fortes, mas já dão um ponto do recado. Então eu vou ficar praticamente fugindo dele, enquanto os zumbis atacam. Então isso é bem interessante, é uma forma de estar matando com facilidade. Então está ele, eu vou me atacar e fico fugindo. Ele vai ficar me atacando, aí os zumbis atacam ele, fico girando em volta, quando os zumbis batem nele. E eu fico me atacando, ele tenta me atacar, quando isso meus zumbis batem nele. Eu vou atacar, posso também dar uma ajudada no zumbi aqui. O que eu vou fazer é que o ácido gritar, que pode quebrar armadura. A bola de sangue que matava a gente com o hit. Ah lá, arranqueu bastante vida, só que agora não é hit kill mais. Não dá para o dodo, ele tem 6k de vida, esse ácido aqui quebra armadura. Tenho cuidado com ele. Mas, ele ainda é forte, mas não é tanto. Bem diferente que era um tempo atrás. Se morreu. Uma metade deles vai encontrar algumas coisas interessantes. Pode vir o arco do Luz Sangrento, que é um arco excelente. Mas, nesse caso aqui não veio. Mas, também, vem algumas coisas diferenciadas. Esse filho do outro lado aqui, você vai pegar também. E, ao farmar o corpo deles com a ferramenta, você vai pegar, normalmente, as essências dele. Então, vamos formar aqui. Tem muito sangue também. Brilhando. Esse brilhando aqui, essa essência aqui vai ser a melhor essência que pode estar utilizando para invocar no surto. Porque ela vai valer por 100. Cada essência, essa aqui, a da brilhante, vale 100 caos rodopiantes. Então, com 1.000 caos rodopiantes, você faz o surto máximo. Isso é interessante. Esse tipo aqui, esse estável aqui, você precisa de 500, isso aqui, para invocar o surto máximo. Tem o outro, que eu não tenho no momento, que é o menor. E você precisa de 1.000. E tem a enorme, precisa de 20. Então, o nua sangrenta em si, é uma criatura que vai dar essa, brilhando, que vai ser a melhor essência para você estar invocando um surto. Mas, enfim, vamos invocar mais alguns bonecos aqui, já que eu tenho mais comigo aqui. A maior parte das criaturas vão dar o normal. Tem aqui o boneco cadáver, o profundo na sangue. Esse criador acho que vai dar uma essência média também, que é interessante. Mas, você vai encontrar muitos bonecos aqui no momento, a maior parte dos bonecos, você vai encontrar os bonecos, nos quais você pode estar pegando essas essências para matar a criatura. E também, você pode, no caso, se for uma criatura grande, que é uma criatura média, por isso que a essência é média, se for uma criatura grande, você pode estar pegando também essa essência grande, que vai facilitar bastante, porque aí, no caso, você tem menos recursos, você invoca o surto máximo. Enfim, nada bem importante. Ao formar criaturas mães aqui, criaturas médias, você vai pegar essa aqui, estável, e pegar sangue também, que é algo bem interessante. Mas, enfim, eu acho que nosso objetivo aqui, que era mostrar como pegar a melhor essência, acho que foi completado. Então, vamos ficando por aqui, espero que tenha ajudado com essas informações. É isso aí, até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!